Rabaçocada, vai subir Rabaçocada, vai subir Rabaçocada no Brasil Jato do queijo Mas retorna aqui, Codó As mulheres do rabo mole Lava jato, já tá bem assim Fala, papai, de você É, 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 amor Tô, tira, só Fala, papai, de você É, 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 amor Oh, oh, tira, só Amor Fiquei casada, pela Na cama de prisão Quem comando é você Eu sou seu tema, santa Quem comando é separado Tô doidinho com você Fala, papai, de você É, amor Oh, tira, só Amor Fala, papai, de você É, 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 amor Oh, oh, tira, só Oh, 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 tira, só E o queijo Fiquei casada, pela Na cama de prisão Quem comando é você Eu sou gostei de minha propaganda Que é o Homem dessa mão no quebra Fala um papai que eu sei que é Amor, oh, não te dá pra só amor Fala um papai que eu sei que é Amor, oh, não te dá pra só Chegou aí, Giovanni Tá bom andar, ainda tá Cebolo, reassiste, foi o jogo O céu no CDS, o Moral de São Paulo Fala que fala, papai, que você quer É, é, oh, não te dá sono Fala, papai, que você quer É, é, oh, não te dá sono Fala, papai, que você quer Fala, papai, que você quer É, é, oh, não te dá sono Fala, papai, que eu quer É, é, oh, não te dáhew É, é, oh, não te dá sono Marlação galera de Alde Dragão, já está aí Coci no guns quem pode Fiquei encasada, pelada, na cama, casada, pelo amor de você Eu sou seu dedo, mas nada, vem com o meu namorado Todo dia com você, toda dor Fala papai, eu vou te dançar 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 Vamos tocar no Brasil, que é Amém, balada, jogada Bona, garçada, menina Te digo embora É o Brasil Amém, balada, jogada Bona, garçada, menina Te digo embora Eu brunho ela E depois E depois E depois E depois E depois As gatinhas riam e ar Aqui dentro de seu lado Eu falei, boto, matinho E a maldência danense E agora a galera Aldeia Salta recebendo Esquema 10 E depois E depois E depois E depois E depois Oh 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 Eu pego a smith, a minha bola na boca Não se beijou de mim, o DJ vai embora Eu me entro e o ela, pode escapar E demais, ah, ah E secar a tua mãe E demais, la 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 E demais, oh, oh, oh Falando só em moçada, mal no meio de salão A gatinha empenhada, que nem de salão Já rolei pro chicotinho, e a bola é santanense E agora a galera maravilhosa E demais, e oh, oh E demais, ah, ah, ah E demais, tcharala E demais, e depois Oh, oh, oh Para o bebê, para o bebê Já tem gente E demais, ah, ah, ah E demais, ah, 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 ah E demais, e demais, e demais, e demais E demais, e demais E demais, e demais, tcharala E demais, e demais, e demais E demais, e demais, e demais E demais, e demais, e demais, e demais E demais, tcharala E demais, e demais E demais, e demais, e demais, e demais Ah, vencioso, doeu no remor Não, não vou negar, não vou mentir O amor que sinto, não dá pra fingir Por isso eu te peço, peço Só mais uma chance Vem me abraçar, sempre Tá perto de mim E pra você, pra assistir Pra que nem conseguir Outra direção, pra valer nada E o nome da sua senhora Se não consegue me tira Se no coração, eu sei que ainda sou Pra mudar sua vida E pra uma despedida Sei que vão se choro Faz com os orelhos Não vi ainda todo Rolando esse rosto Tudo no meu amor Eu não vou negar Eu não vou mentir O amor que sinto Eu não vou vencer Por isso eu te peço Só mais uma chance Viva pra sempre Pague medo de mim Oh, oh, oh Oh, oh Na, 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 na Na, 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 na Sem alguma coisa aí, já vamos Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Um do céu do pincel Um morado de seu valor Eu sei que ainda sou Pra mudar sua vida Danço e deida Regra e vão se choro Rascam, jorei, sofri ainda só Dona nesse roncho, o meu nome, amor Não, não vou nem dar, não, não vou mentir O amor que sinto Tem certeza, esquema 10, não vai Que verso, só mais uma chance Vem, vem pra sempre, aqui perto de mim Gente, eu vou fazer a nova do esquema 10 Que tá no CD, que tá passando aí Tem CD na mesa de som, ela é mais ou menos assim Vamos tocar no bando gay Um, dois, três, vai Esquema 10, não vai Cada minuto e segundo o olho de você Volta o salvo do ar, a vontade de ir E bom dia Quantos minutos e segundo pra te encontrar Sentir o teu carinho, poder te amar Te amar Mas parece que os minutos vão muito E parece que eu digo Não vai ter o teu carinho, a vontade de ir Todo mundo só Fico doido, fico louco nessa partida Eu não歩i de esquecer E nada é maior, que meu amor busque, tem as estrelas, eu e venido, e você, para o Farias, aula só para toda a galera do Farias, para o Farias, aqui em Cuxilhos Camo 10, de volta Aldeias Altas, Aldeias Altas, toda a galera de Aldeias Altas, Cuxilhos Camo 10, assim, Daí que tu chegou no rio de você, nós não somos o ar da montanha de morrer, de morrer Quantos minutos em segundo a te encontrar, senti o desarrilho de te amar, te amar Mas parece que os minutos travou o mundo, e parece que o dia nunca vai precisar, nunca vai precisar Fico doido, fico louco nesse mandamento, eu não consigo te esquecer, se é nenhum momento, alguém sem você, só você, só você E meu amor, você, tem as estrelas, eu e venido, roda-te-ze, o que eu ensino, você O céu nos cedês, o moral de São Paulo Eu não consigo te esquecer Esquerda o meu medo Ao menos em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor a você Nem as estrelas E o infinito Onde atingir Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor a você Nem as estrelas Nem as estrelas, garota E o infinito Onde atingir O que eu sinto 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 É isso que eu botei sorrir Bota aí, botei Botei, 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 botei Galera do Lava Jato e JV Cadê turma? Morelson Essa é a mais tocada O que eu sinto O que eu sinto É isso que eu sinto Não liga, não Só Eu não mais estive, só Hoje vivo bem melhor Alegria no meu coração E aos seus moleques tão felizes, faz o quê? Foi um tempo de aflição Minha vida Oh, dança e ilusão Malditos então, sarô Minhas feridas Oh, do amor Mas agora estou aqui Oh, Jesus, eu sou feliz É pra valer E só Nunca mais estive, só Já vai Tá gravando o outro Só Nunca mais estive, só No meu aí não tá ainda, não Tu botou? Só Nunca mais estive, só Só Nunca mais estive, só E só Galera do Fariance Só Nunca mais estive, só Só Almejando os ombros, só Só, só Noite seria a solidão Yeah Só, só Alegria no meu coração Só um pouquinho Só, só Nunca mais estive, só Só, nunca mais estive, só Só, nunca mais estive, só Nunca mais Nunca mais Só, só Minhas feridas Minhas feridas Oh, do amor Mas agora estou aqui Com Jesus Eu sou feliz É pra valer É pra valer E só, nunca mais estive, só Irmão Irmão Só, nunca mais estive, só Vai pegar o Riquelme hoje, vai Vai pegar o Riquelme hoje, vai Son, 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 son Son, 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 son Vai, moleque, a batulha, 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 batulha Son, ah Vai, tu, nos teclados A bola agora tá pegando Assim eu tava dançando Madrinha A bola agora tá pegando Assim eu tava dançando E não, é madria É uma alegria É uma alegria Tipo É uma minhota Sela, é É uma desdona Quando o mundo morda Sela, é Realmente, mexe É uma minhola É um censo negra Assim eu gosto Tope Vira comigo E motivo A nova sensação Tiva dentro do mano Oh, mano Vira comigo Vou te mostrar as molequias do meu início Ai moleque que passa Ai moleque durita Amor do meu, eu tô pegando Se eu tô almoçando, meu maldito É o alegre dele Olha agora, tá pegando Se eu tô almoçando, meu maldito É o alegre dele É o messi-messi É o mal enrola Ela se estrega As gatinhas gostam É o messi-messi É o mal enrola Ela se estrega As meninas gostam Vira pra mim Eu vou te mostrar Adoro assim do som Vindo dentro do mar Vira pra mim Vou te mostrar As meninas tão felizes Faz o que? As meninas tão felizes As meninas tão felizes Ai moleque que passa As meninas tão felizes 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 Vira pra mim, eu te mostro A nova seleção Pelo dentro de um mar Vira pra mim Vou te mostrar As moleques tão felizes As moleques tão felizes Galera de aldeia, salta, fecha o que? São, 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 são A danção das delas Vai, moleque, rapaz Ai, moleque, rapaz Só os que tão felizes, só os que tão felizes, vai E só, 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 só Ai, moleque, rapaz Só, 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 só Ai, mulher, já tulhou Só, 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 só Ai, mulher, gostosa E já, só, 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 só E a galera de aldeia, salta, só aí Balanço, rapaz Galera de Caxias Galera do Esquina Bá Galera do Farinhas Para DJ Tomate Gravando no Rio Vai, vai Galera Tomate Oro, amarte Oro, amarte Quorri está Galera dones Ou diá Oh, 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 oh again Tomate, tomate, tomate Esquima likes Shawí Vamos sair, vamos sair, vamos sair Mas ela gosta, ela gosta, ela gosta Mas ela gosta, ela gosta, ela gosta O homem que tem só uma loura E eu não sei, 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 eu não Mas ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta do bicho do rabo mole Ela gosta, ela gosta Gosta, ela gosta, ela gosta Ela gosta, ela gosta, ela gosta O bom Do touro Do moriê Um céu no seu Deus Um Moral de São Paulo 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 Quero ser o amor agora Nossa saudade e depois Se o caminho pela vida agora Rasga o fim Para entre nações Quero sua companhia Caminhar na mesma direção Recebo o dia do dia A vida não se pare E alguma sensação Quero flores em vida Seu suízo a me iluminar As lágrimas de despedida Nossa, nem bobeno Para enxugar E a galera de Aldeia Salta que estão felizes Tira o pé do João Padre E eu É no fim Ver a vida É no fim É no fim Ver a vida É no fim Levita Levita Polita Polita Nos há de namor Quem é Do nosso amor Quero ser o amor Quero ser o amor agora Quero ser o amor agora Quero sua companhia Caminhar na mesma direção Seu suízo a me iluminar A vida não se pare E alguma sensação Quero flores em vida Dê suízo a me iluminar Dê suízo a me iluminar Lágrimas de despedida Alça nem bobeno Para enxugar Bora, galera Que tá feliz Vamos, vamos, vamos E eu Quero viver Ver a vida Quero flores Trevida Olinda Nos há de namor É no fim Ver a vida É no fim Ver a vida De vida Polita Nos há de namor É no fim Do nosso amor O céu me cedece O moral de São Paulo Quero flores em vida Me iluminar Do sorriso Para me iluminar As lágrimas de despedida Não se lembro perto Para enxugar E a galera do Vasco da Gama Tira o pé De João Mano E a galera do Vasco da Gama Trevida Polita Nos há de namor É, 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 é É, é, é É no fim Ver a vida É no fim Polita E ela é chave A ben luta e te humara Ela diz Assim, produção PR Madufarias Eita Um, dois, três, vai Eu também quero Só de mim Agora ouvi rabo mole Vai E as gatinhas Só de mal Dica de bom Todo mundo quer beber Eu também quero mais E a galera do papão 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 Também liso animal E as gatinhas também E eu cimando uma lozão E a galã do paredão, vida fácil E as gatinhas também Bora, Gabi! E a diga não tem Ai, ai, afabou a boca do nele E a diga não, isso não é irmão dela não, seu Cuidado se não faz, tu voa em tu, mulher E som, 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 som Ai, ai Som, 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 som Eita coisa! Um céu no CDS, um mural de São Paulo Vou te abraçar devagarzinho Passar 15 minutos abraçado, vai E o bebê só de mal Eu tô, 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 daise O jazete tá grande Eu vou beber patulidão Assim vai Grita no zão, grita no zão Aí Bora, mãe gazela Grita no zão, grita no zão Grita no zão Aqui é alto e as altas Essa é bem no cima das Alguém, bora! Digo, peço! Ai! Agora fica Pegando a mentira E vai Agora fica Pegando a mentira E vai Você vai Pegando a mentira Você na frente E eu pra trás Fazendo o olho Medo É bom Para espantar Louro Fazendo a cordinha Falando isso assim Vai! Eu empurro 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 A mão de mãe Agora empurro 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 Agora empurro 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 É bom demais Agora empurro 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 Ó quem tá vendendo CD hoje O Té É o mesmo da portaria do DVD Lá do São Manuel Ela é lá na frente E eu venço Fazendo o movimento É bom demais Ela é na frente E eu atrás As mulheres que tão felizes Só em solteirinhas Oi! Eu empurro 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 Eu empurro 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 É bom demais Agora empurro 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 Estefani Cadê o Cebola? Cadê o Cebola? Tá bem dirigindo o carro Vá vim vim! Tem mais no carro lá Esse morro Tá nos ossos É danado E as gatinhas Já começam a dançar Ela é gata É dano do mundo Vá vim! Porra Só ensina Ela até pra moer Esse morro Tá nos ossos É danado E as gatinhas Já começam a dançar Ela é gata É dano do mundo Porra Só ensina Ela pode É pra moer Vai moer Ai, ai, ai I'm a win Ai, ai I'm a win I'm a win Ai, ai I'm a win I'm a win Ai E that's how I I'm a win Hey! Ola, baby! Ola, baby! O céu no CDS O maior do São Paulo Tá nos ossos Nananã Nananã Minha gatinha Já começou a dançar Ela é gata É dano do mundo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bota é pra moer Bora, irmão DJ Carlito Ela é danada Dança Vem voar Menina louca Dessa vez Eu tô carinho Vou mandar É pra lamber Mas agora é lambe tu Vai lamendo Vou lamendo Vai lamendo Vai lamendo Vai lamendo Passa na língua Passa na língua É pra moer Vai moer Vai lamendo Vai lamendo Vai lamendo Vai passando Vai passando Essa é melodo Passa a língua Língua com língua Acha bom, né, mulher? Esse bó da costura E as gatinha Já começou a dançar Ela é gata Quando eu morro Só ensina Ela é moda É pra mim Tá gostosa Ela é a condição Ela é pra todo mundo Quando eu morro Só ensina Ela é moda Só vocês, ó Vai moer Vai lamendo Vai lamendo Eu botei pra comer Vai lamendo Vai moendo Vai lamendo Vai moendo Eu botei pra moer Vai Vai lamendo Vai lamendo Vai lamendo Vai lamendo É onde você? Tô pisei na beirinha, você pode se lançar Tô pisei na beirinha, você pode se lançar Tô pisei na beirinha, a lagoa tá cheia, você é cool Tô pisei na beirinha, você pode se lançar 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 A liga da 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 É o balanço do Rio Para o Silvanês Galera do Maracujá Galera, ó, vias altas Tô cheio de cima da exalvi Já tem gente mesmo Olha a galva É o balanço do Rio Eu quero ver você dançar Se joga Não quero ver você parar de dançar Corta o forró, já tu desliga É o balanço do Rio Eu quero ver você dançar Se joga Não quero ver você parar Se joga Eu quero ver você dançar Se joga Não quero ver você parar Ai, baby É o vinho pra você É o vinho pra você Agora minha moçada Do paredão de luxo Meu patrão Vida fácil A galera do forró de luxo Paredão de luxo, hein Agora sim Tchau Para, 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 para Vou ver você Olha o vinho pra você O céu no seu vez O Moral de São Paulo Eu quero ver você dançar Eu só tô vendo capa de revista Eu desmantei no barquinho dela Ponto na platona na irmã dela Eu vou beber Vou beber até você Se eu pegar essa menina Eu vou levar pra casa É dois pra cá 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 Eita cara, que festa massa Eu só tô ouvindo o carro pra revista É o que você não tá querendo ela Bota pra fora e vai pra ela Eu vou beber, vou beber até você Mas se eu pegar essa noite Eu vou dar uma arregaça É dois pra cá, dois pra cá, dois pra lá Se eu pegar essa menina, já é tudo raio É dois pra cá, dois pra cá, dois pra lá Se eu pegar essa menina, eu vou dar pra adorar É dois pra cá, dois pra cá, dois pra lá Se eu pegar essa menina, eu vou levar pra casa Eu vou beber, me embriagar Pois o ar e o bozo é dos pacas, é dos pacas Hoje me chuva até, eu não perco e me brilho Pois o ar e o bozo é dos pacas, é dos pacas Hoje me chuva e pega Trabala, bala, 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 bala Pois o ar e o bozo é dos pacas, é dos pacas Hoje me chuva até, eu não perco e me brilho Pois o ar e o bozo é dos pacas, é dos pacas Vai ser um bar e o bozo é dos pacas RISMURRA! Vai ser um bar e o bozo é dos pacas Beijar você, você é mega tia maluquinha Você é mega tia danadinha Você é mega tia maluquinha Você é mega tia danadinha Paga pra trazer tudo o queijo Em nome de Dito Malto Peças A massa completa de Alteza Paz Dança, ajeitar e namorar Dança, ajeitar e namorar Só sigo com você Marma Momento de prazer Beijar você Dança, ajeitar e namorar Só sigo com você Marma Momento de prazer Beijar você Você é mega tia maluquinha Você é mega tia danadinha Você é mega tia maluquinha Você é mega tia maluquinha Você é mega tia maluquinha Lascou! O piseiro do meio norte Isso é isso Você é mega tia maluquinha Você é mega tia danadinha Você é mega tia maluquinha Você é mega tia bibi Sacante! Vivo pra vocês que eu mantenho Em nome de Tico Boto peças A piscina mais completa Deu de azar Chora, seu fono velho Chora, seu fono Chora, seu fono Chora, seu fono Chora, meu salvado Que meu amor foi embora Levou-me a felicidade Que meu amor foi embora Levou-me a felicidade Chora, seu fono Chora, seu fono Chora de saudade Que meu amor foi embora Levou-me a felicidade Que meu amor foi embora Levou-me a felicidade Eu tenho que amar de alegria Eu tenho que amar de prazer Ela era tão bonita, tão bonita, descida Era a guarda caçimba, eu gostava de beber Era pedro e ovário, esquemadas é pra você Era a guarda caçimba, eu gostava de beber Era pedro e ovário, tá ali com força, bebê Para meu patrão, Domingo e Família E meu amor foi embora, levou na felicidade E meu amor foi embora, levou na felicidade E meu amor foi embora, levou na felicidade Eu nunca mais te lhe aleghi, eu nunca mais te lhe prazer Ela era tão bonita, tão bonita de zila Era a água da gacinha, que eu ia savar de beber Era filha de ovário, tudo alguém pucava o seu Era a água da gacinha, que eu ia savar de beber Era filha de ovário, tá no chiclotezinho Isso é parte dos pegados e o nome do forró, esse é o Néz A caceteira, a caceteira ali Eu nunca mais tive alegria, eu nunca mais tive prazer Ela era tão bonita, tão bonita de zila Era a água da gacinha, que eu ia savar de beber Era filha de ovário, que eu ia savar de beber Era a água da gacinha, que eu ia savar de beber Era a filha de ovário, que eu ia savar de beber Que mudava o seu de beber Que mudava o seu de beber Que mudava o seu de beber Vamos tocar, nossa mulher tira o pé do chão mais ou menos assim Um, dois, três Esquimando no domingo Não, 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 não De quesa eu vou, pode chamear eu vou Quero cultir e sal Homem bem a pelaça, todo mundo pra não morar Vou cair na barra Eu quero amor e diversão, eu quero o rei Alcança meu coração, eu tô liberado Tô solteiro, tô largado, tô liberado E me quisendo agora, eu tô liberado Tô solteiro, tô largado, tô liberado E me quisendo agora, eu tô liberado Se eu quiser eu vou, pode chamar que eu vou Quero glúte e sol, vou beber aquela sal Tudo pra demorar, vou cair na barra Eu quero amor e diversão, eu quero o rei Alcança meu coração, eu tô liberado Tô solteiro, tô largado, tô liberado E me quisendo agora, eu tô liberado Tô solteiro, tô largado, tô liberado E me quisendo agora, eu tô liberado Anselmo Cedes, um morado de São Paulo Tô solteiro, tô largado, tô liberado A gente que encontrou a chave de uma moto O chaveiro é roso Será bem gratificado de vir aqui Pode me entregar aqui, viu? Ah! O chaveiro é roso, você vai ganhar um dinheiro em bom Entrega aqui Ai, ai I'm so gonna promise here It's a game of dance He's on a place of God Oh, na-da-da-da-da-da-da-da-da-da Até a boca parece demais Ela diz assim Como que serve você não Lá-lá-lá Cê vai na sua bota do rei Mas que Lá-lá-lá Lá-lá 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 Farias, levanta a mão aí, Farias Lá-lá Aí, ó Lá-lá 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 Gente, essa é a pegada mais nova do Maranhão Pra você vai lançar a gente O que serve você não fala nada Seu coração bota dentro do rei, mas não manda Se a verdade é possível, porque você não é bonito E na verdade, que na vontade você soou De nós, de nós, de nós, você pode ser, de nós E aí, de nós, e aí, de nós E aí, de nós, e aí, de nós 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 E aí 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 Não quero saber de você Jôzinha, tu viu eu te queria Ai, 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 ai Não quero saber de você Bota o cinema, viu? Daqui a pouquinho Ei! Não quero saber de você O meu ex-querido Não quero saber de você O meu ex-querido Não quero saber de você O meu ex-querido Ao Renato Teresina Não quero saber de você O meu ex-querido Não quero saber de você O meu ex-querido Galera do boy Galera do Quero saber de você O meu ex-querido Vamos, vamos, vai A mais tocada do Brasil Olha Gostei dessa dança aí, ó Parou Minha gente, onde apareceu Tanta mulher do rabo mole Ela diz assim, vai! Um dia, amor, você vai morrer Viu? 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 Estrela do Estrelo Não quero saber de você O meu ex-querido E nós dividindo, por favor, por favor Não há nada que me está no acampar Com a chuva que vem de molhar Tirar uma dúvida, rua, rua Te quero sincero, não leva Nós só vou agora, dessa vez Seguir tudo que eu queria, não dá os brigas E nós dividindo, por favor, por favor Não há nada que me está no acampar Com a chuva que vem de molhar Bem melhor te dar, rua, rua, rua Agora jamais, agora jamais Bem melhor te dar, rua, rua, rua Agora, tua dora ali, fala com ela lá Eu, Maria Procurador do Melancia e não sabe passar troco Bom dia, amor, você vai dar, rua, rua, rua Se se ama, não gostou, lá, rua Te quero sincero, não leva Só não vá brigar E tudo que eu queria, não dá os brigas Caso que pedindo, por favor, por favor Espontinho, espontinho, espontinho Não há nada que me está no acampar Tão claro o amor Com a chuva que vem de molhar Tirar uma dúvida, tua, rua, rua Te quero sincero, oh Um dia, a noite é de brilhar Sei que tudo que eu queria, não dá a explicação Que me ligasse que pedindo, por favor Por favor, por favor Rodar-nos e mistério, não dá Vamos lá, vamos lá Bem melhor te dar, rua, rua, rua Agora ou jamais Agora ou jamais Bem melhor te dar, rua, rua, rua Agora ou jamais Agora ou jamais A mais tocado, Chimandés Galera de Aldeiazão, tá saindo Galera do Maracujá Um salve-se, Deus, mora o seu povo Tudo que eu queria, não dá a explicação Fazer te pedindo, por favor Fala de mim estar, rua, 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 rua Bem melhor te dar, rua, 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 rua Agora ou jamais Agora ou jamais Bem melhor te dar, rua, 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 rua Agora ou jamais Agora ou jamais Sei que tudo que eu queria, não dá Posso te pedir, por favor Por favor, por favor Rodar-nos e mistério, não dá Tocar no barco Bem melhor te dar, rua, rua, rua Agora ou jamais Agora ou jamais Ave por favor Bem melhor te dar, rua, rua, rua Agora ou jamais Agora ou jamais Gr ряд-o Bem melhor te dar, rua, rua Ho, 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 ho Agora ou jamais Rafa subpi Olha esse CD ali na mão do melancia É melhor comprar que ele não sabe passar troco Essa vai para as mulheres apaixonadas sim Essa é a nova do ensino, né? É a nova do ensino, né? É a nova do ensino, né? É, e se pode, vale um recomeço Mistura de dúvidas e desejo A nova do ensino, a duragem de milha É, e eu sei que tava alimentando Com a loucura da minha cabeça Mas quando eu me solto, respirei aliviado Não tô amordado, tanto tempo Além de se prender na dor O padrão da pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te vendei Quando eu me imaginei Quanto mais do que amei do antes Quando eu me lembro com os bons amados E na hora que eu te vendei Quando eu me imaginei 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 A coragem de vida É, e eu te sigo Tá me alimentando A loucura da minha cabeça Mas eu tomo isso, amor Esquirei ali, ali, ali Tanto amor Vai dar um tanto tempo A gente sempre tem uma dor Uma dor da pessoa Só dá pra saber O que aconteceu E não há nem um TVJ Tu que imaginei Todo esse tipo é do box Vamos sempre, vamos, vamos, vamos E não há nem um TVJ Tu que imaginei Todo esse tipo é do box Vamos sempre, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos É balanço novo, urunu É balanço novo, urunu É balanço novo, urunu É balanço novo, urunu Um céu no cedreço, um morel de São Paulo E na hora que eu te vendei, um milano vimazinei Ronda mais que eu venho de um antes Ronda sempre com os bons amantes E na hora que eu te vendei, um milano vimazinei Máximo dia Melô do treme, treme Pra galera que quer samba Quer samba, quer mexer Vai fazer um bom stream Essa foi estouro Ainda tá sendo aí Ainda tá Olha quem chega vem do carro Vinte mala foxa papo Vinte يا E tem uma data Vinte mala proxy É o dia, é o dia, não é o dia dançando Vai se viver, é o dia dançando Vim, anjoelinho, pimpi no birubiro, virazeiro Anjoelinho, pimpi no cuscuz, anjoelinho Pimpi no lulu, anjoelinho É pra fazer suas mulheres Tudo de bom, tudo de bom pra você Tiga e te teいや, min'te mano, tícula apa-obsub Anjoelinho, pimpi no brilho, virzetao Grego e te önemitas Tiga e te te이나, min'te mano, tícula apa-obsub Anjoelinho, pimpi no bairro, virzetao garibra, virzetao É, 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 é Pimpi no lulu, anjoelinho Pimpi noPerfecto Pedelo过 a 15, 2019 Vou ortei na vida 覆ado o tempo Mais é, cuarta, minha ilha, eu E as moleques tão felizes, balançam o gol Ramos o joelhinho, empurra a gazela Ramos o joelhinho, empurra a mãe maria Tudo de bom, tudo de bom pra você Ramos o joelhinho, empurra a gazela 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 Tudo de bom, tudo de bom pra você Ela diz assim Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom Abre no peixe, abre e peixe, ai, 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 abre e peixe, ai, esquemanesa vivo, abre e peixe, 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 pra se divertir e afir, Música Um são os cedidos, um morel de São Paulo Música 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 Abre e veja, olha a cara do teto Abre e veja, abre e veja, veja aí Cara de mulher que presta é conhecido, olha aí E abre e veja, abre e veja, abre e veja aí Abre e veja, ah, ai Ai, vamos um pouquinho, velho E abre e veja, ai Cuidado nesse retorno, some Abre e veja, abre e veja Esquima, nós vamos vivo Viva! 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 Os teclados ao vivo, o melão do Rico Vamos só, Tiago, os teclados ao vivo E aí, papai Para os livros Você não sentou em sua cara Sou pegador, aqui no mar Do meu carro, em Roma Em Red Bull, em Oriba E a Siriga, te desinvestarão Hoje eu tô rico, ou na barada Hoje eu tô rico, venha pra mesa do Rico Com o Rico, venha pra ser com o Rico Hoje eu tô rico, venha pra ser com o Rico Hoje eu tô dura, dura, dura Fazer cara dura Olha a chuleta Original No 100%, eu sou o cara Pegador, aqui no mar E em Gaú e no ar Tem Red Bull e Bolívar E as perigatistas que se vestaram Hoje eu tô rico, ou na baralha Hoje eu tô rico, venha pra mesa de um rico Venha fazer com um rico Hoje eu tô rico, hoje eu tô rico Do rico, venha fazer com um rico Amanhã todo mundo tá rico Hoje eu tô rico, venha pra mesa de um rico Venha fazer com um rico Hoje eu tô rico, galera do Maracujá Hoje eu tô rico, givenha o amor Hoje eu tô rico, pron Inc NASA de um rico Bora agachar Ai, 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 ai Já tem gente verbo As mulheres tão veem Ai, 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 ai Hoje eu tô rico, venha pra mim sabe o rico Venha morrer com o rico Hoje eu tô rico, sabe o rico Venha morrer com o rico Queimou, queimou Hoje eu tô rico, tem cebola Fim do codor Hoje eu tô rico, tem cebola Gente, eu vou fazer o pregão do esquema 10 que tá nos paredões também O que temos pra onde é saudado O Oscar de nós vai procurar Foi ontem, mas já sinto vontade A boca jota, julga Nosso cantinho de amor Tá reta, tá vindo A noite, sozinho Minha zona pra me chato, tá ligado Vai durar Oh, sei que sabe amor Se a gente fica junto Não tem Oh, sei que sabe amor Nossa relação tem tudo pra dar certo As mulheres dançando, se atracando O que temos pra onde é saudado E nós vai procurar E nós vai procurar E por cima, tio Põe ontem, mas já sinto vontade A boca jota, julga Oh, sei que sabe amor E nós vai procurar A noite, sozinho Minha zona pra me chato, tá ligado Faz o coração, faz isso pra mim Te amo Faz o coração, faz isso pra mim A alunção pra Gabi, mãe do Riquel O coração, faz isso pra mim O coração, faz isso pra mim Vem pra você, você É o espantalor A alunção pra as loiras que tão marcando presença aqui E você vai, vem da mão, a declaração da minha E as morenas, cadê elas aí? E você vai, vem da mão, a declaração da minha E você vai, vem da mão, a declaração da minha A do Caipora, agora semana nós assim E se vai melhorando a declaração De mais uma sombrança E se vai melhorando a declaração De mais um coração diz pra mim Te amo Pai, me dou nação Pisa-me Te amo, amor Cara de mulher que presta conhecida Sonho pra galera sim Pai, me dou nação Vídeo em vazio, eu não vim Virei chão Já dei mamar, tem CD aqui ao lado O dinheiro ninguém viu Fica na transamazônica Amazônia no balão Virei chão, eu era menino Virei andar e te encontrar E as moleque tão felizes Virei andar e te encontrar O sonho, o sonho Preciso te encontrar O sonho, o sonho Te beijar O sonho, o sonho Eu quero só que é Orlando O sonho, o sonho Te beijar O sonho, o sonho Anselmo Cedes Moral de São Paulo O sonho, o sonho Te encontrar e te amar O sonho Ai, 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 ai Olha a dor do jurei O sonho, o sonho É, agora Hela de suga O sonho, o sonho E o peijar O sonho, o sonho Onde eu amarei É, agora Tchau Tchau Obrigado.